Já estamos de volta ao vivo nessa sexta-feira 13, sexta-feira 13. Você tem alguma superstição? Manda lá no nosso Facebook. Quero mandar um beijo, um grande abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando o programa da comunidade. Nilo Diogo, jornalista. Tem também aí o Dan Muniz, que também é jornalista. E a mãe do Nilo, a dona Rita, que está assistindo o programa da comunidade, lá direto da Compensa. Obrigado pela participação e a nossa, e a sua audiência, viu? São 11 horas e 28 minutos. Olha só, nós vamos conhecer a vida de uma paratleta. E ela se destacou como maratonista. A amazonense é a melhor atleta do Norte e Nordeste. E olha só, minha gente, ela é a terceira em todo o país. Vamos se emocionar? Vamos ficar um pouco mais sentidos e tocados com a história dessa paratleta? Vamos ver na reportagem de Ficela Gata. Há quatro anos, Josemara aprendeu a superar as próprias limitações. E isso não se resume em velocidade. A jovem de 24 anos nasceu com deficiência visual e mesmo com cinco cirurgias reparadoras e transplante de córnea, ela não consegue enxergar. Hoje é casada e mãe de dois filhos. E adivinha como esse talento como maratonista foi descoberto? Eu tenho dois filhos, né? Um de oito anos e um de cinco. E o meu filho mais novo, infelizmente, nasceu com a mesma deficiência que eu. Nessa época ele precisava fazer uma cirurgia, que a cirurgia não era paga, mas o anestesista sim. Eu precisava de 500 reais. E ele já precisava fazer cirurgia logo. E eu não tinha esse dinheiro. Então, um amigo meu, né? O Rodrigo, que também é deficiente visual, me falou que tinha umas corridas de rua, que sempre tinha premiação para deficiente, que eu poderia tentar correr. Pois é. E depois disso, Josemara aprendeu a amar o esporte e bater recordes. Não é à toa que intensificou os treinos. Todos os dias ela cruza a cidade, da Comunidade Parque São Pedro, até a Vila Olímpica de ônibus. E todo esse sacrifício traz resultado. E que resultado! Josemara é considerada a melhor paratleta norte e nordeste e está em terceiro no ranking nacional. O menor tempo dela foi em uma prova de 5 mil metros, percurso cumprido em 23 minutos. O título foi no Circuito Caixa Norte-Nordeste, em Aracaju-Sergipe. Agora ela se prepara para a fase nacional em São Paulo, no mês de junho. Quem tem acompanhado o atleta é o professor José Ramos. Eu vejo na Josemara um potencial muito grande, por ela ser a primeira no estado, no Amazonas, e a primeira também na fase regional. Então, o que eu sempre falo para ela, que o nosso objetivo, esse aí foi só um passo a mais que a gente deu. Então, a gente construindo degrau por degrau, eu acho que a gente está almejando o Mundial. E do Mundial, depois, quem sabe, uma para as Olimpíadas aí. Se depender dos treinos, mais uma meta vai ser alcançada. A Bolsa Atleta, hoje, a maior dificuldade de Josemara. Enquanto essa barreira não é quebrada, a maratonista corre em busca de novos recordes e uma vaga na seleção brasileira. Eu vou fazer o meu melhor, fazer o que tiver o meu alcance, treinar bastante, baixar meu tempo mais ainda. E pedir a Deus que apareça um patrocínio, né? Porque aí fica mais fácil. Graças a Deus a gente tem amigos que ajudam e sempre que a gente vai para as competições, a gente tem apoio deles. Mas o ideal seria ter um patrocínio. É, Josemara, se depender do seu empenho, esse sonho, logo, logo, vai virar realidade. Eita! E ela corre mesmo, né? Bora botar a imagem dela aí. Cris, Cris que está aí hoje, não é o Gizinha. Olha só, ela e o treinador aí, mostrando para a nossa reportagem, os treinos, né? Gente, é isso que eu falo, né? Tem gente que reclama todo dia da vida. Ai, eu estou cansado, né, Jonathan? Estou não sei o quê, estou isso. Aí chega uma outra pessoa e fala, minha vida está assim, assim, assim. Olha só, esse exemplo que nós estamos vendo aqui na tela da TV em Tempo. A Josemara, cega, né? Poderia ter aí todas as limitações do mundo e não. Está aí, ó. Pega ônibus, vai para a Vila Olímpica, vai treinar embaixo desse sol quente. Tem um filho maravilhoso que tem também aí, né, a deficiência, algumas limitações também na visão. Parabéns! E olha só, eu digo mais, chama a atenção aí, né, da nossa secretaria, né, da secretaria do governo, do esporte, da secretaria do esporte, né? Sei lá, dá um incentivo aí para a mulher, ajuda, ajuda, né? Porque eu tenho certeza que vai ser uma ajuda muito mais do que bem-vinda, porque, né, ao invés de a gente fazer outras coisas, vamos dar foco para quem realmente merece. Parabéns, viu? Parabéns! E olha só, né, a gente vem aqui comigo porque a nossa Marcinha Lasmar, ela está de folga hoje, mas ela deixou um recadinho para a gente, né, mesmo, Marcinha? Deixa comigo o Bruno Fonseca que eu vou trazer um super recado para você que está aí do outro lado. Arroz grudento não dá, né, gente? Nosso feijão de cada dia merece um arroz soltinho. E o segredo é o seguinte, na hora de colocar a água quente e o sal no cozimento do arroz, adiciona duas colheres de vinagre de maçã minhoto. Ele evapora junto com a água, não deixa gosto nenhum e o arroz fica uma maravilha. Soltinho que só vendo! Quer ver mais dicas? Basta acessar o site, seguir as redes sociais e assinar o canal do YouTube, que você fica por dentro de tudo. Tempere com carinho, tempere com minhoto. Bruno, é contigo! Tempere com minhoto! Obrigado, Marcinha, sempre uma boa notícia que você traz aqui para a gente, né? E olha só, gente, a polícia realiza a operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos de motos em Parintins. Sabe quem traz esses detalhes para a gente? Direto da ilha? É ele mesmo, Tadeu de Souza. Conta essa história, Tadeu. Bom, amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia. Vamos acompanhar uma diligência da Polícia Civil para tentar resgatar motos furtadas. Uma quadrilha está sendo desarticulada aqui no município de Parintins. Graças ao trabalho da Polícia Civil, a quadrilha é especializada em furtar motos. Eles furtam as motocicletas na madrugada ou mesmo em portas de eventos e depois tiram, desmontam o veículo e vendem as peças para municípios próximos aqui a Parintins. Nós vamos acompanhar essa ação da polícia aqui no município de Parintins. Venha com a gente! Nós acompanhamos a ação da Polícia Civil e aqui, nesta área de mato, no loteamento Teixeirão, a polícia encontrou o motor de uma das motocicletas furtadas. Você vê que é uma moto, um motor novo. O policial Humberto está trazendo, está aqui o policial Heraldo, está aqui o Humberto, está aqui o Erisson também. Olha aí, há duas rodas. Como age essa quadrilha aqui no interior de Parintins? Como vem agindo essa quadrilha? Eles pegam, eles roubam. Você vê que é uma moto nova, o pneu é novo, peças novas. A máquina é nova, uma máquina nova. Provavelmente é a moto que nós mostramos aí, o cidadão empurrando numa madrugada aqui em Parintins. Olha aí, moto nova, pneu novo. E a polícia descobre aqui. Está aqui numa área de mato, uma área abandonada. Aqui é o loteamento Teixeirão. Isso aqui já fica para a banda na zona sul da cidade de Parintins. E eles enterraram aqui, eles cobriram com o mato, cobriram, e eles vendem essas peças. Eles vendem o motor para cidades aqui próximas, tipo Barreirinha, Nhamudá, e também no Pará. São peças de motos novas. Provavelmente, como eu disse, é a moto que a polícia está atrás. Tem outras motos aqui nesse matagal e depois a polícia vai também fazer uma outra varredura para tentar localizar. Vamos conversar aqui com o Heraldo Silva, policial civil, que acompanhou, que identificou aqui toda essa situação. Ele, o Hélice e o Humberto. Heraldo, essas peças são vendidas, eles desmontam para vender? Positivo. Essas peças, eles fazem o furto ou roubo das motos que depois desmancha. Nós já temos o local aqui, já fizemos a investigação desde ontem que a gente está nessa investigação. Temos o local onde foi desmontado tudo que é para remeter essas peças segundo as informações que ele tem para Santarém. A receptação, o receptador está em Santarém? O receptador está em Santarém. E várias motos que já foram desmontadas aqui não aparecem mais porque é desmontado e colocado em caixa e remetido para Santarém, para Juriti, para Óbitos. O estado do Pará. O estado do Pará. Algum município aqui próximo tem possibilidade de estar também receptando esses furtos? Estou na possibilidade. Temos municípios próximos como Barreirinha também, inclusive motos furtadas aqui em Parintins e também de Manaus. Tudo vem para essa região aqui. Obrigado. Aqui é o Heraldo. Nós vamos acompanhando então aí. Aqui agora a ação continua. Uma chuva fina cai sobre a cidade de Parintins neste momento. Mesmo com o mau tempo reinante, a polícia civil não dá sossego para a criminalidade, não dá sossego para aqueles que são, que agem dessa forma, dessa forma ilícita. Então está aí, portanto, nós acompanhamos essa ação da polícia civil aqui no município de Parintins. Volto com você e no estúdio. muito obrigado, Tadeu de Souza. Agora, sabe o que eu acho impressionante ainda? É que quando esses vagabundos que fazem esse tipo de criminalidade chegassem ao local, eles iam olhar e falar cadê? Cadê? A polícia levou, meu amigo. Aplausos aí para a polícia civil lá de Parintins que atua no estado, aliás, no município. Parabéns aí, o Tadeu de Souza trouxe todos os detalhes. E o receptador ainda está em Santarém. Vai ter uma ação conjunta aí da polícia para aprender também esse receptador e a gente vai estar ligado aqui no programa da comunidade. Olha só, são 11 horas e 39 minutos. Temos uma ligação já? Ah, beleza, então. Vamos ao vivo atender agora direto do Alfredo Nascimento. Temos uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Eu não gostaria de me identificar, mas eu quero fazer uma denúncia. Qual é a sua denúncia? A denúncia é que há vários meses ocorre aqui no Alfredo Nascimento, especificamente na Rua 3, Rua 4 e Rua 5 com a Bernardo Cabral, o cidadão vestido de mototaxista numa moto assaltando a partir das 6 horas da manhã as mulheres que vão trabalhar. Como é que é? Repete pra mim de novo aí. Repete pra mim de novo. O mototaxista ele fica de mototaxista assaltando todo mundo aí da área. É, as mulheres, especificamente as mulheres. Ele escolhe o alvo, as mulheres vão trabalhar a partir de 6 horas da manhã e ele ataca assaltando. Qual é a rua? Rua 3, na Rua 4 do Alfredo Nascimento, ele está também na Rua 5 atuando e na Rua Bernardo Cabral. Tá certo, muito obrigado. Então a gente pede policiamento, porque a gente não pode sair entre 6 horas da manhã até 7 horas que ele está agindo. E ele todo dia vem nessas ruas fazer o assalto. Por quê? Porque os homens estão trabalhando e as mulheres ficam à deriva. Vão trabalhar e sofrer o assalto. Então nós pedimos que a polícia atue nesse horário. É o horário de 6 horas que elas venham fazer o policiamento nas nossas ruas. 6 horas, meio-dia, uma hora, quando os comércios estão fechados e vão fechar a meio-dia, ele começa a atuar. Então a gente já não está mais suportando. A gente vai entrar em contato agora com a 13ª SICOM, que é a SICOM aí da área. A gente pede urgentemente policiamento aí e um patrulhamento nas ruas 3 e 4. Vagabundo se vestindo de mototaxista assaltando na área, hein, gente? Vamos lá, vamos prender esse cabra. A gente muda de assunto, são 11 horas e 41 minutos, porque você sabe que hoje é sexta-feira. O quê? Se você pensa em me deixar ou tentar me esquecer É isso aí, minha gente. Nesse clima de sexta-feira 13 a gente tem a atração do programa da comunidade. Agora sim, Ricadinho, como é que é? A música do nosso cantor. Ele já esteve aqui, já é nosso, já é mais do que bem-vindo, Alistão. Tudo bem? Tudo bom, obrigado. Muito obrigado. Você está acompanhado aí hoje, né? Sim, hoje nós estamos aqui com o nosso aluno, nosso amigo também, percussionista. Vamos fazer um som bonito aqui. E quem está? Quem é esse cabra que vai estar aí? Esse rapaz aqui é o Stevenson, meu amigo, sempre me acompanha nos eventos. E esse aqui é o meu aluno, João Gustavo, que também está comigo cantando aí em eventos. O Alistão, além de ser cantor, compositor, é também professor aí. Exatamente. Professor, na verdade, é o nosso trabalho mais forte, é como professor, né? Instrutor vocal. E a gente está aí com um trabalho já de dois anos aqui em Manaus. Comecei esse trabalho em Goiânia, aí me mudei pra cá e retomei aqui esse trabalho de ensinar. Já já a gente vai falar sobre esse trabalho, vai falar sobre show, vai falar como é que a pessoa pode aprender. o Alistão Alberti. Olha só, hoje vai estar no Espetinho, é? Espetinho. Hoje lá no Alistão Valerio, olha que legal. Isso. Vamos de música então? Vamos lá. Vamos animar essa sexta-feira 13 com música aqui no programa da Comunidade, o Alistão Alberti. Cidade Nua Saio da cama, pulo a janela, ninguém como ela ao luar. Dois gatos pingados fora da lei, ela é a rainha, eu o rei, Fala do telhado fora da lei, tudo bem. Sobe, desce muros fora da lei, ela sai por onde entrei, lindos e sussumos fora da lei. Se você voltar pra mim Juro para sempre ser Arlenquim E dançar no carnaval E viver uma fantasia real Sou um príncipe derroto mal amado Mestre salariza acompanhado O pão no salão a cantar Minha menina Seja minha menina, são minha Bailarina Mandarinha da China, rainha Quero ser seu